Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elaine e você está no canal Elaine Pura Arte Se você está aqui pela primeira vez, que seja bem-vindo e que Deus abençoe cada um de vocês Pra quem já está inscrito no meu canal, já está acostumado com meus trabalhos não esqueça de dar o joinha, tá? E curtir muito os nossos vídeos, que isso ajuda muito o canal a crescer e nós trazer mais novidades pra vocês Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho Assim você não vai perder nada do que nós postar por aqui Aqui embaixo nos comentários, eu sempre deixo todos os meus links das minhas redes sociais Se você quer me seguir no blog ou fazer parte do nosso grupo no Facebook Aqui embaixo, você vai encontrar todos os links Então, para hoje, eu trouxe uma barrinha de pano de prato que eu ainda não tinha colocado nada desse tipo no canal É uma barrinha bem simples, até quem é iniciante consegue fazer É bem simples, mas deixa o pano de prato bem mais bonitinho Esse paninho eu já comprei com essa pintura Fiz toda a volta, tá? Um crochêzinho em toda a volta E o biquinho de acabamento aqui Eu usei o fio de Tec 151 Mas você pode usar o fio da sua preferência Mas sempre melhor um fio mais fino De qualquer marca que você queira E agulha 1,25 Se você usar um outro fio que não seja o Tec 151 Você olha na embalagem qual é o número da agulha que pede lá pra você usar Vamos aprender? Então, eu comprei esse paninho já com essa... Com essa... Esse desenho, tá? Até a pintura não tá bem legal, tá um pouquinho borradinha Mas a ideia aqui é ensinar pra vocês como fazer o crochê na volta deste pano Tá? Então, eu vou virar ele aqui E vou começar aqui nesse cantinho aqui Porque quando eu fizer toda a volta eu vou chegar aqui E aqui eu vou começar o nosso barrado Então, aqui nós vamos fazer assim Vou começar aqui nesse canto Nesse cantinho Pegar a linha A gente deixa bem justinho esse pedacinho, esse fiozinho aqui Vamos fazer uma correntinha E aqui nesse cantinho aqui do próprio tecido Eu pego um fiozinho assim, ó E faço a segunda correntinha Agora, eu laço a agulha e venho aqui nesse mesmo espacinho Onde eu saí com o primeiro fio E faço esse pontinho aqui nesse canto Desta forma Aquele pedacinho que eu pego no tecido é só pra correntinha ficar bem justinha ali E não sair do lugar Tá? Deixo bem justinho E já fiz esse canto Tá? Então, agora eu vou fazer duas correntinhas Vou vir aqui no mesmo espaço E vou puxar até aqui, ó Em cima do barrado E vou vir até aqui, ó Tá? É coisa de meio centímetro Subo com a minha linha até aqui em cima e faço um pontinho Deixo bem certinho pra não ficar repuxado Vou fazer aqui mais duas correntinhas E aqui vou Produzir a linha no mesmo espacinho Vou vir aqui, ó Mais ou menos meio centímetro E faço um pontinho Tá? Faço duas correntinhas Aquela hora eu dei uma laçada, mas não precisa, tá? Fiz duas correntinhas Vou aqui nesse pezinho Tá? E puxo a linha E vou novamente daqui Um meio centímetro E Um pontinho E vai ficando desta forma Duas correntinhas Puxo até aqui, ó Pode ver, ó Acima um pouquinho aqui Do barradinho Dessa bainha do tecido E faço assim Duas correntinhas Volto aqui nesse espacinho Da onde eu fiz o último Aqui, ó Desta forma Seguro mais ou menos assim Vejo mais ou menos meio centímetro A gente cuida que fique mais ou menos parecida a distância, tá? Ou então, você pode pegar uma fita métrica E marcar com lápis Onde você vai introduzir a agulha Se você ainda não tem prática Faz de meio, meio, meio centímetros Daí, sim Vai ficar todos iguais Mas como eu já tô acostumada a fazer Eu não marquei Mas se você marcar Vai ficar mais fácil Se você é iniciante Duas correntinhas Vou aqui no mesmo espaço Vou ali em cima Volto aqui E puxo a linha Deixa ela bem soltinha Pra não repuxar o tecido Vou ficar desta forma Uma, duas, três argolinhas Com a que tá na agulha Agora eu puxo a linha por dentro Tá? E fica assim Fica como se fosse aquele pé de galinha De antigamente Que a gente fazia em banhinha de calça Minha mãe fazia muito em banhinha de calça Calça comprida, né? Calça social Tá, duas correntinhas Agora aqui Tá fazendo bem devagar Pra você pegar bem o O jeito Vai aqui Volta aqui E agora vamos tirar Todas as laçadinhas E já vamos fazer mais duas correntinhas Vou colocar a agulha aqui Mais ou menos aqui novamente E agora eu tiro todas da agulha Tá bom? Entenderam? Manchei minha unha com a caneta permanente Não sai Tá Agora vamos fazer mais duas correntinhas Duas correntinhas Aqui no pezinho do ponto E agora aqui E agora eu puxo pra ficar igual E tiro E está ficando desta forma Olha que lindo que vai ficando Tá? Sem marcar, sem nada E não tá ficando muito diferente um do outro Mas se você quiser marcar de meio, meio centímetro Vai dar exatamente todos iguais Principalmente se você é iniciante E está aprendendo agora Faça isso que vai ser melhor Tá bom? Tá bom? Vai aqui em cima E viemos aqui Tá, meus amores? Entendido, né? Que aqui agora Vou fazer mais uns dois aqui Pra vocês verem bem certinho Vem aqui no pezinho Volta aqui Vai aqui E vamos puxar eles Vocês viram que não tá ficando repuxado E nem muito floxo Tá certinho, ó? Vamos fazer mais duas correntinhas Vou aqui nesse pezinho Subo E vou aqui do lado E faço outro ponto Ou, ó E fica desta forma Tá? Esquece aquela hora que eu falei Enlaçadinha Não precisa Só assim, ó Aqui Aqui E tira todos da agulha Tá, meus amores? Agora Eu vou fazer toda essa parte de baixo Até chegar ali no cantinho Pra vocês verem como vai ficar o cantinho Tá bom? Agora Cheguei aqui, ó Na outra ponta Fiz toda essa parte aqui Cheguei aqui Terminou assim Desta forma Tá? Terminou bem aqui No cantinho Esse pontinho Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer duas correntinhas Não Vou fazer uma correntinha E vou pegar um fiozinho aqui Nessa pontinha Que vai ser a minha segunda correntinha Só que Vai estar grudadinha aqui No fiozinho Do tecido Uma correntinha Mais uma Pegando um fiozinho aqui Do pano Tá? Agora, vem aqui Nesse pezinho Vem aqui em cima E encerra aqui Esse canto Tá? Esse canto Fica assim Agora Duas correntinhas Volto aqui No pezinho E Faço novamente Aqui os pontos Vão ficar mais altos Porque estão do lado E aqui eu já estou chegando Na outra ponta do pano Que é onde a barrinha É mais estreita Tá? Então, é continuando Já estou fazendo já A parte da ponta Do pano Igual nós começamos E terminando Essa carreira Já vou fazer O outro lado Do pano E daí finalizou Daí já podemos Voltar E começar Os bicos Na ponta Tá? Tá ficando assim Ficou assim Esse canto aqui Tá? Então, faz aqui Faz duas correntinhas E Vem aqui Fecha ele aqui Não pega mais uma aqui Que ele vai ficar melhor Daí mais duas correntinhas E vem fazendo Pega sempre no pezinho Do ponto anterior Agora, chegando aqui No finalzinho Já fiz toda a volta Do pano Aqui vou pegar Aqui por baixo Vou fazer um ponto baixíssimo Tá? Agora eu vou caminhar Até aqui essa pontinha Com um ponto baixíssimo Tá? Cheguei bem no cantinho Agora eu vou fazer A nossa barrinha A nossa barrinha Vai ser desta forma Eu vou iniciar aqui Com quatro correntinhas Uma Duas Três Quatro Vou laçar a minha agulha Duas vezes Um ponto alto duplo E vou aqui dentro Desse espaço E vou fazer Um Dois Três Vou fazer um ponto alto duplo Então, tirando três vezes Da agulha Tá? Agora eu dou uma viradinha Aqui, ó Pra ficar mais fácil E aqui nesse espaço Aqui, ó Nesse ponto alto Eu vou subir com Três correntinhas E aqui dentro Eu vou fazer Um Dois Três pontos altos Contando com a correntinha inicial Que nós subimos aqui Vamos ficar com quatro pontos Então, agora eu vou Laçar a minha agulha Duas vezes Vou pular esse espaço Vou no próximo E vou fazer mais um ponto alto duplo Tirando Uma Duas Três vezes Da agulha Tá? Novamente Três correntinhas Laça a agulha Uma vez Só aqui nessa parte Que é duas E aqui eu vou fazer Mais Três pontos altos Agora laço Agora laço duas vezes A agulha Pulo esse ponto E vou aqui Nesse próximo Pulo esse V Aqui, ó E vou no próximo Faço Um ponto alto duplo Agora Três correntinhas Laço a agulha E aqui Vou fazer Três pontos altos Vou laçar a agulha Duas vezes Vou pular Este espaço E vou aqui No próximo E faço mais um ponto alto duplo Três correntinhas E agora faço mais Três pontos altos Um Dois E três Laço duas vezes Pulo um espaço E vou aqui no próximo Um ponto alto duplo Três correntinhas Laço a agulha Uma vez, tá? E vou fazer mais Três pontos altos Somente pontos altos Tá? Fiz os três pontos altos Vou laçar a agulha duas vezes Vou pular um espaço Vou no próximo E aqui Vou fazer um ponto alto duplo Então, ponto alto duplo É somente quando fazer Essa parte aqui, ó Aqui eu vou fazer Três correntinhas Vou laçar a agulha Vou laçar a agulha E vou vir aqui neste ponto alto duplo Fazer três pontos altos Somente pontos altos Tá? Completei meus três pontos altos Agora eu vou laçar a agulha duas vezes Esse aqui foi onde eu fiz o ponto alto Então, vou pular este e vou Neste aqui fazer um ponto alto duplo Tá? E essa é a sequência Então, agora eu vou Depois eles se ajeitam, tá? Agora eu vou fazendo Até o final dessa carreira E já volto com vocês Chegando aqui no final Vou laçar a agulha duas vezes Vou aqui na pontinha do pano aqui E vou fazer um ponto alto duplo Tá? Aqui encerrou essa carreira Agora eu vou virar o meu trabalho Agora aqui nós vamos fazer Cinco correntinhas E aqui nesse pontinho aqui, ó No último pontinho Vou fazer um ponto baixo Tá? Ficando assim Vou fazer uma, duas, três, quatro Cinco correntinhas E nesse primeiro pontinho Vou fazer um ponto baixo Uma, duas, três, quatro, cinco Ponto baixo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas E vou aqui nesse pontinho aqui Fazer um ponto baixo E assim eu vou fazendo por toda essa carreira Duas, três, quatro, cinco E um ponto baixo Se o ponto de vocês é muito apertado E ver que tá encolhendo Pode fazer seis, tá? Não pode ficar encolhido Tem que ficar bem certinho Cinco E assim eu vou fazendo até o final da carreira Então, eu cheguei aqui no finalzinho E fiz um ponto baixo Três, quatro, cinco Que tem que fazer Essas quatro correntinhas que nós subimos no início Nós temos que prender um pontinho aqui Tá? Ficando desta forma Agora eu vou virar o trabalho Vamos fazer agora aqui, ó Três correntinhas para subir o primeiro ponto E aqui dentro vamos fazer sete pontos altos Três Quatro Cinco Seis Sete Sete pontos altos Agora aqui Vamos fazer uma correntinha E dando nesse espaço aqui bem no meio Vamos fazer um ponto baixo Mais uma correntinha E já vamos laçar a agulha aqui pra dentro Fazer sete pontos altos Dentro desse espaço Daquelas cinco correntinhas que nós fizemos Três Aqui já tem três Quatro Cinco Seis Sete Sete Uma correntinha E aqui bem no meio Um ponto baixo Uma correntinha E vou para o próximo espaço Tá? Tá ficando desta forma Então, aqui eu vou completar os sete pontos altos Dois Aqui tem quatro Cinco Seis Sete Uma correntinha Uma correntinha Aqui bem no meio Um ponto baixo Uma correntinha E vamos fazendo mais sete pontos altos Dois Aqui já tem três Quatro Cinco Seis Sete Uma correntinha Uma correntinha Aqui no meio Um ponto baixo Outra correntinha E vamos novamente fazer Sete pontos altos Então, agora eu vou fazer até o final da carreira E já voltamos Então, tá ficando assim Nossos biquinhos Nossa barrinha de crochê no pano de prato Então, agora eu vou virar Porque eu terminei aqui Eu vou virar E vou fazer agora Pontos picôs Só pra dar um acabamento aqui no finalzinho Então, é uma barra pequena Fácil de fazer Rápida E bem bonitinha Então, aqui nós vamos fazer assim, ó Três correntinhas Aqui Vou voltar na primeira E vou fazer um ponto baixo Tá? Já fiz um picô Vou pular dois pontos E vou fazer ponto baixo Repito novamente Três correntinhas Volto no Primeiro pontinho Pulo dois pontos Pulo dois pontos Faço um pontinho baixo Novamente Três correntinhas Volto na primeira Faço um pontinho baixo E agora Pulo mais dois pontos Pulei dois Pulei dois Pulei dois Tá? Agora vamos fazer Mais um E agora eu vou chegar aqui nesse espacinho Aqui no Ladinho Aqui eu vou fazer Outro picô Tá? E vou para esse outro lado Não vou aqui nos pontos ainda Só aqui Onde a gente fazer Uma correntinha Um ponto baixo Então, aqui eu vou fazer Um ponto baixo Agora sim Agora eu vou fazer Mais um picô E agora eu vou pular Esses dois pontos altos E vou fazer Um ponto baixo Um picôzinho Pulo dois pontos E vou fazer Um ponto baixo Mais um picô E mais um ponto baixo Tá? Agora aqui Eu vou fazer Um picô E vou pegar aqui Do outro lado Então Eu vou caminhar aqui Pra ficar bem certinho Aqui nesse meinho Aqui tem uma correntinha Um ponto baixo E uma correntinha Depois nós começamos A fazer os sete pontos altos Então Aqui nesse meinho Vai um ponto picô E está ficando assim Agora eu vou continuar Fazendo Então Desta forma Até o final Da carreira Tá? Sempre pulando Aqui os pontinhos Intercalando Com pontos picô Aqui no final Sobra um Porque é sete pontos Então a gente pula Dois 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 No final Sobe um Daí você passa Por cima dele Faz um ponto baixíssimo E mais um picô Nesse espacinho Do meio Aqui Agora Três correntinhas Novamente Pra formar Mais um picô E vamos pular Dois pontos altos E assim por diante Vamos fazendo Até o final Da carreira E já volto Pra mostrar O trabalho pronto Pra vocês Então Finalizei aqui Os picô Já está Finalizado O nosso Barrado Tá? Vou virar Aqui pra vocês Verem melhor E também Para mim cortar O fio Eu espero Que vocês tenham gostado Porque eu achei Bem bonitinho Bem delicado Rápido De fazer Fácil Até quem é Iniciante Pode fazer Pode começar Já por essa Barrinha Se você nunca fez Aqui eu vou Eu gosto sempre De fazer Uma correntinha A mais Quando eu finalizo Pra poder ficar Bem travadinho O pontinho Aqui E depois A gente arremata E esconde Por dentro Os fios Vou fazer Uma Duas Duas correntinhas Agora eu vou cortar Tá? Então agora A gente puxa Aqui pra travar Bem E esse fiozinho A gente vai colocar Aqui por dentro Desses pontinhos Então ficou assim O nosso A nossa barrinha Tá? A gente fez O Esse ponto Zig-zag Ou Alguns Chamam de pé De galinha Toda a volta Do paninho Tá? Toda a volta Do paninho E aqui Embaixo A barrinha Essa foi A nossa aula De hoje Eu espero Que vocês Tenham gostado Obrigada A todos Que curtiram Compartilharam Se inscreveram Aqui no canal E fazem parte Dessa família Do crochê Um beijo grande A todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau